Ela me traiu Como meu melhor amigo Ela me traiu Pelo Facebook Fazendo uma live de amor Como meu melhor amigo Que traição Ela me feriu Mostrando assim O meu verdadeiro amor Na traição Ela me feriu Estou provando O meu fim Ao seu amor Ela me traiu Pelo Facebook Fazendo uma live de amor Com meu melhor amigo Que dupla traição Ela me feriu Ela me feriu Provando assim A traição Agora estou Ela me feriu Meu coração Provando agora Ela me feriu 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 Amém.